Fala galera, beleza? Pessoal, se você quiser comprar ou vender conta de qualquer jogo, maiszup.com.br, você pode anunciar e vender a sua conta aqui, ou você pode vir aqui, escolher a categoria de qualquer jogo, clicar e escolher a conta que você quer comprar, beleza? Eu vou deixar o link na descrição, mano, maiszup.com.br, valeu! Fala galera, pessoal, vamos pra terceira evolução, acho que vai ser a evolução mais top, porque eu já entendi algumas coisas. Eu fiz algumas missões, eu completei o laboratório, eu fiz bastante coisa, cara. Então vamos lá, mostrar a conta como é que tá. A gente tá com 5k e 700, só que a gente vai fazer muita coisa nesse vídeo, beleza? Primeiro de tudo, vamos pegar essas medalhas e vamos transformar em pedras e vamos tentar upar mais 8 e mais 9. Eu não sei se já tem alguém com mais 9, cara, mas eu creio que não. E também a gente vai colocar aquelas composições juntos, então vai dar bastante coisa pra gente estar fazendo. E hoje eu vou decidir tentar abrir o jarro, se não der certo, a gente tenta abrir a malasa mesmo, cara, que a gente ainda dá a busca da nossa super arma, mano. Peguei alguns jarros aqui, gastei algumas moedas, esse aqui eu guardei também pra poder comprar o malasa, né? Pra gente ver o que a gente consegue estar fazendo. Tá, lá, 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 lá. Tá, vamos agora fazer a fusão dessas pedras aqui. Galera, eu descobri que esse jogo tem bem menos erros ou bugs do que o The Tank Brasil. Em relação a uma coisa que me chateava muito no Brasil, cara, era os itens duplicados, como que funcionava. Tipo, você pegava um item desse e ele não ia pra cá junto, ele ficava separado, ele ficava separado, ele ficava separado. Aí tu tinha que fechar a mochila, tu tinha que ir lá, pegar do correio os itens que sobrou e tal. E aí você tinha que pegar e arrumar a mochila junto lá, ou às vezes até colocar pra poder ficar junto assim. E esses não, esses já vão direto pra juntos, né? Então não tem esse problema. E ajuda bastante aqui na agilidade do processo pra gente fazer vídeos. Beleza? Vamos lá. Eu vou começar fazendo... Deixa eu ver qual é a joia que eu tô usando. S e essa. S e essa aqui tão boas. Nossa arma. É essa daqui, tá de boa. A roupa tá de boa também. E o chapeuzinho, deixa eu ver. Também tá bom. Então vamos proctar a Flu 20, né? Falhou alguns. Falhou alguns. Opa. Quanto mais for aqui, cara, eu tô feliz. Eu não quero que fale. Pra mim, composição é essencial pra dar sucesso, tá ótimo. Opa, já tamo full desse aqui. Agora vamos pra esse aqui do Romance, que também tá Full 20. Falhou tudo aqui, mano. Agora eu acho que a gente tá na hora de fazer arma. Vamos lá. Deixa eu ver quanto seria. Hum, vou ter que falhar alguma coisinha assim. Tem que guardar pra falhar também a... A mais nove, caso eu consiga, né? Então eu vou colocar aqui. Sucesso, mano! Sucesso, porra! Já conseguimos aqui a arma mais oito, velho. Depois eu relógio pra verificar se tem a... Se tá completa a missão lá da arma mais... Ah, não, não, não. Nem faz, é a arma mais sete. Desfaça aí. Não, não. Calma aí. É essa aqui. Tá certo. Seis cento e setenta e dois. E não tinha completado porque eu não tava usando a arma, tá? Chegou alguns prêmios também, galera. De evento daqui, ó. E eu peguei. Vamos tá abrindo pra gente ver. Tá, isso aqui eu nem vou tirar do correio, senão vai ocupar bastante espaço. Tamo com seis K, cento e setenta e dois. Quase nível vinte e um. Não, tamo com mais seis K e quatrocentos, quase, velho. Agora vamos abrir isso daqui pra ver se a gente consegue uma pérola boa, né? Pegamos de defesa. Não tá ruim. Não é o que a gente queria, mas não tá ruim. Vamos ver isso daqui, ver se a gente consegue um dano ou uma armadura. Agilidade. Tá. Tá, tá. Aceitável. Só tem duas desbloqueadas, então. Tá, não sei pra onde elas foram. Tá, não entendi nada disso aqui, velho. Mas vamos ainda tentar o mais nove. Deixa eu fazer a fusão aqui. E, cara, eu acho que agora a gente vai conseguir ficar próximo do top da fama, hein? Rá da fama, hein? Vamos ficar muito próximo mesmo, velho. Tá, tá aqui, né? Oxe, viajando. Faiou tudo. Faiou tudo. Sucesso. Faiou tudo. Sucesso. 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 Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui. Mais dez. Tá, aqui tá ok. Aqui tá ok. Chapéu precisa botar esse aqui mais trinta. A outra joia, qual que é? Essas duas. Essa aqui tá full vinte. De primeira. Faiou aqui todas. Faiou aqui todas. De primeira. Tá, agora falta o quê, cara? Aqui tá full quarenta. Oi, amor. Tô gravando. Deixa eu ver o quê que a gente tem. Cara, acho que é esse aqui, ó. Não, também tá full trinta. E agora? Eu vou ter que sair da conta aqui só pra ver o quê que a gente tem de joia pra tá colocando. Aqui tá ok, aqui tá ok. É, tá uma full trinta já, velho. Então, não tem o que a gente falhar. Eu vou fazer algumas fusões daqui. E daí sim, a gente vai tentar a arma. Porque arma mais nove com esse ferreiro, cara, eu acho que vai ser muito difícil mesmo. Então, vai ter que ser bastante sorte porque a gente tá conseguindo. Então, tô tentando enrolar bastante aqui pra ver se não falha. Nem sei também se já tem arma rara. Não, não, que ninguém tem. Isso eu sei que ninguém nem tem super. Quanto mais rara. Esse servidor é muito raro. Diz que é bom. Só que eu não sei se já tem disponível pras pessoas conseguirem. Eu acho que ainda não. Mas é bom que de pouco em pouco as pessoas vão conseguindo aqui, né? Vou colocar aqui nesse. Ah, não era pra... Essa agora não era pra dar sucesso. Mas tranquilo. Falhou aqui. Agora eu vou tentar falhar tudo possível nessa... Só que eu tenho que tomar... Ficar ligado também com os símbolos, né? Que não é... Podia dar sucesso? Podia, né? Aí depois de colocar mais nove... Eu acho que eu vou upar o chapéuzinho também que tá mais três, né? Na real, eu poderia colocar isso no chapéu já. Ah, pronto, ó. Que daí é como se eu estivesse tentando, né? Tá bom. É bom que vai aumentando o meu UFC. É, boa ideia. Falhou ali. Falhou. Sucesso, mano. Chapéu mais cinco com pouquíssimas coisas. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar ficar falhando isso daqui, ó. De 48%. Pelo menos umas três seguidas. Falhou agora. Deu. Caramba. Olha que merda, né? Olha, cara. Tá louco? Não tô acreditando nisso. Tá, vamos lá. Tentar só mais uma vez dessa. Não, vou tentar uma falha. Ah, tá. Peraí. Pronto. Deu. Olha. Pelo menos já tem uma coisa pra falhar ali. Falhou aqui. Agora eu vou tentar essas composições. Pronto. Agora vamos lá pra arma. Falhou. Ai, meu Deus. É pouquíssimo, velho. Eu acho que vai falhar tudo, mano. Mas... Falhou tudo, velho. Mas não tem problema, cara. A gente já tá bem forte. Já tô bem animado agora em relação a isso. Porque a gente também conseguiu colocar o chapéu 5. 6K 766. O que é muito bom. E vamos tentar esses jarros agora, cara. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo tem. 10 minutinhos. E vamos tentar pegar esses jarros. Pra ver o que que vem de bom. Uma galera falou nos comentários que o jarro é melhor do que... Melhor do que uma lasa, né? Vamos ver. Se eu consigo pegar uma super arma aqui no jarro. Até agora nada. Opa. Não sei o que aconteceu. Ah, pfff. Achei que era alguma coisa boa porque não apareceu ali. O ruim é que já dá spoiler aqui do lado, né? Já mostra o que que é. Mas... Vamos lá, cara. Pegar uma super arma aqui. Eu lembro que no Brasil eu peguei um super kit no jarro. Eita, dei um chute no fone agora. Bora, jarrinho. Ó, vai dar pra fazer... Brasileiro mais 3 daqui a pouco. Ó, esse aqui nem apareceu. Esse também não. Acho que se não aparecer é pior ainda. Mas eu tô vendo ali que passa um bumerangue. Não sei se é possível eu pegar, mas que passa ali, passa. Nossa, cara. Acho que já não tá valendo a pena aqui não, hein? Opa. Só pega essas coisinhas, cara. Meu Deus. Olha, sou com mais 3, pelo menos. Dá pra vender essas coisas já que eu tô usando. Vendo, não vale a pena eu estar utilizando. É, não tá aparecendo mais ali, né? Vamos, cara. Vamos, cara. Vem super kit. Vem super quebra. Vem alguma super, meu Deus. Nunca foi tão difícil pegar uma super arma, cara. Mano. Parece que não vai vir super arma não, velho. Olha. Não. É que foi perto do verdadeiro dom. Nossa, mano. Ó, vai dar certinho aqui. Ai, Deus. Galera, tá difícil pegar super arma, velho. Tá difícil. Eu queria um jogo hard. Esse aqui é hard demais. Vamos pra nível 21 agora. Vamos para as práticas aqui. Vou colocar... Acho que não era pra fazer isso. Tá. Pronto. Agora vamos aqui nas cartinhas, né? Liberou cartinha assim que eu pude nível 21. Opa, já peguei comandante. Nossa, peguei dois comandantes. E aqui lotou. Vou deletar as coisas que eu não vou utilizar. Esse rostinho também não. Só pra poder pegar as cartinhas ali. É, eu peguei essas pérolas aqui também. Só que eu não sei, cara. É que eu tinha pego as pérolas nível 11 e não apareceu. Ah, aqui apareceu. Tá, vamos trocar esse ataque pela defesa. Nem precisa, porque aqui tem, ó. Pronto. Abriu mais um no nível 21. Vamos ver o UFC. 7k130. E isso que não é dano, cara. Foi defesa. A conta tá bastante forte de atributo, então. Depois a gente vai dar uma olhadinha em quanto que a gente tá no Roda Fama. Deixa eu ver aqui. 10 dias, 10 dias. Vamos abrir essas também, pra gente ficar um pouco mais forte com as cartinhas. O modelo de cartas é o mesmo do The Tank Brasil. Então vocês estão ligados como que é. Vamos lá. Colocar esse aqui. Esse aqui não dá pra ser, né? Só o principal. Beleza. 7k146, velho. Eu vou tentar superar, mas só no próximo vídeo, galera. E deixa eu ver se essas pérolas aqui... É nível 1, né? Eu acho que eu posso colocar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pause e vou liberar... O orifício, que eu tenho bastante brocos. Se essa parte demora bastante. E daí eu coloco essas pérolas aqui e vai dar mais UFC também. Pronto, galera. Voltei aqui, então. Vamos lá. Deixa eu colocar esse aqui de ataque. Não dá. Esse aqui deu. Esse aqui deu. Só que na real não é atributo, né? Então não vai aumentar a UFC. Não sei... Ah, tá. Cada um aqui é diferente. Deixa eu ver se esse aqui vai. Não vai, né? Não. Então eu vou pegar esse ataque aqui. Opa. Sobre o nível 24. Tá, não entendi. O UFC tá 7k, 146. Aquilo não vai aumentar. Mas eu não sei por que não tá indo aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou na... No leilão. E eu vou tentar comprar algumas pérolas de ataque. De atributo, na real. Não é desse. É desse aqui. Tá. Vou comprar essa. Vou comprar essa. Pelo menos eu dou um deixo de reserva, né? Vamos lá ver o que a gente consegue tá fazendo. Aqui. Esse é o ataque. Eu coloco aqui no lugar desse. E esse ataque eu tento colocar aqui embaixo. Não vai dar, né? Nível 9, nível 9. Deixa eu voltar aqui. Que daí vai aparecer o nível 3 lá. E eu vejo o que eu consigo fazer. O ataque já subiu bastante. 610. Deixa eu ver aqui. Não entendi. 628. Pronto. 7217. Isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar outra coisa. Não dá atributo, né? Eu acho que é tipo aquela pármula que ativa leopardo e etc. Tá. Então vamos com o ataque nível 9 e tal. Defesa. A conta tá bem boa. Não tem mais o que a gente tá fazendo agora nesse momento. Mas... Já conseguimos abrir o orifício a bastante coisa. Agora que a gente tá full 5, eu vou tentar arma mais 9 depois, né? Eu vou juntar bastante. Pena que falhou, senão a gente tá conseguindo um round da forma muito bom. Vamos ver aqui, cara. O top 1 tá com 7800. E a gente tá com 7200, mano. Pouquíssima diferença. Pouquíssima mesmo, velho. Então a gente tá pertinho de ficar top 1 aí. O top 1 tá... De nível, a gente tá nível 21. Deixa eu ver aqui de nível como que a gente tá. Acho que não vai aparecer do geral, né? Minha internet também tá meio bugada. Mas é isso, cara. A gente tá evoluindo bastante. Conseguimos evoluir bastante nesse vídeo aqui. Não se esquece, cara, de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Eu leio todos os comentários, galera. Tem muita coisa que eu ainda vou responder pra vocês. Podem ir com calma. Comentem bastante sobre a 367 porque é uma possível possibilidade, né? Quem sabe também eu tava gravando no futuro. Não sei. Mas eu tô gostando muito desse jogo aqui. Tem bastante coisa pra gente tá fazendo. E é legal. Beleza? Valeu. Até a próxima. Em breve vai ter mais evoluções, cara. Em busca da super arma pra gente conseguir ficar top 1. Valeu. Até a próxima. Tamo junto.